No episódio de hoje, vamos mostrar três dicas para você fazer uma furação melhor aí na sua oficina. Três dicas para melhorar suas habilidades com furadeira manual. Roda o VT! Fala pessoal, eu sou o Luciano. E eu sou o Leandro e você está no canal Empoeirados, onde você aprende marcenaria de forma fácil e divertida, Luciano. Legal. Pessoal, três dicas básicas hoje para você fazer uma furação melhor aí, né Leandro? Sim, mas antes de começar, sempre a gente pede, é claro, compartilha e comenta nesse conteúdo aqui para que ajuda a divulgar o canal. Exato, e divulga a gente. Isso, e também se você gostou do vídeo, já nem precisa gostar, já desce o dedão agora no botão curtir aqui embaixo e clica no botão inscrever se você não é inscrito. Legal. Também não esquece de ativar o sininho para ser informado de novos vídeos legais como esse. Muito bem pessoal, então três dicas básicas. Leandro, começamos com o primeiro, vamos lá. Então a primeira, a primeira coisa, ó, furadeira manual, quando você precisa fazer um furo inclinado assim, ó Luciano. Como fazer um furo inclinado? Muitas pessoas querem comprar gabarito e claro, gabarito ajuda para caramba. Ajuda, sim. Mas nem sempre é possível comprar um gabarito, né? Então a primeira coisa que você vai fazer, você está vendo aí que eu estou tentando entrar com ela já inclinada assim, ó. Não tem como, não tem jeito, ela vai sempre escorregar. Você tem que começar ela reta, como vocês estão vendo no detalhe agora. Fura um pouquinho e já deita a máquina para você poder fazer inclinado. E é sempre bom poder colocar um gabarito da inclinação que você pretende dar para a broca que você está furando. Exatamente. Você pode até fazer um taquinho, né? Com o ângulo certo, fazer vários de repente, né? Isso. Você usa, você pode ajudar, na verdade vai ajudar a auxiliar a fazer essa furação. Muita gente, pessoal, já começa a fazer o furo assim no ângulo, tá? Então o que Leandro falou é certinho. Começa reto, daí você faz o ângulo e faz a furação. Isso. Esse taco que vocês viram no detalhe que eu estou usando tem 45 graus. Então quando eu preciso fazer um furo em 45 graus, eu uso esse taco como referência. Eu começo, deito a máquina e faço o furo até o final. Aí eu coloco a broca para vocês verem como ficou bom no ângulo correto. Legal. Pessoal, é o seguinte, ó. Segunda dica, se você não tem um limitador de broca aí na sua oficina, domingão, feriadão, não tem como comprar, não vai chegar ali da loja de empoeirados. Não vai chegar, não vai dar tempo, não vai dar tempo. A gente entrega rápido, mas tem hora que não dá tão rápido. Tem hora que não dá, né? Então você pode usar esses pedacinhos, ó, toquinhos de madeira. Pois é. Para você poder fazer o seu limitador, tá? Isso. Claro que assim, a única observação é que você vai ter que daí, de repente faz vários aí, né? De vários tamanhos, sei lá, um, dois, três, quatro. Deixa guardadinho lá, faz um furinho no meio e você pode usar na sua broca, tá? É, você vai fazer cada toquinho de acordo com a sua necessidade. Exato. E a espessura da broca, né? Exatamente. Você vai ter que fazer o furo aqui, como vocês estão vendo no detalhe aí. E assim, o que eu acho legal dessa dica é que por ser de madeira, ele não ofende o material que você está furando ali. Então ele acaba ficando até que bom. Mas, Leandro, eu vou ter que fazer todos, vários, posição de madeirinha, broca, furo. Claro, né, Leandro? Você vai ter que fazer, né? Sim, infelizmente é uma ideia que você tem que fazer. Daí depois, quando você tiver verba aí financeira, você compra aí um limitador que, olha, ajuda muito na oficina, né? Pois é. Um kitzinho aí de seis, é oito e dez, né? Que é o básico, né? Ajuda pra caramba. A terceira dica então, Luciano, é o pessoal pergunta, pô, pode usar broca de metal? E tem gente que fala que é um sacrilégio usar broca de metal em madeira. Tá, a broca de metal é para metal, mas você pode usar se você não tiver a medida. Por exemplo, eu não tenho uma broca de madeira ainda na medida de nove. Às vezes eu preciso fazer furo com nove aqui certinho. Exato, e a gente não tem, né? Não, daí a gente usa broca de metal. A diferença é que eu uso uma rotação mais baixa, tá? Legal. E a dica aqui, o pulo do gato é use um punção para você marcar onde você vai furar, porque ela escorrega também bem mais fácil do que essa broca de madeira de três pontas. Que já tem já essa ponta, né? Isso. Que você consegue ele colocar no buraquinho ali. Na verdade, a própria ponta já entra na madeira, então já fica o centro, né? Isso, justamente. Então, para usar a broca de metal em madeira, use um punção, faça um pré-furo ali, para que você possa encostar e ela não saia escorregando quando você for começar o furo, tá? Legal. Essa é a terceira e última dica. A terceira e última dica. E ó, só um adendo aí nessa questão de broca, eu já vi grandes empresas, tá? Que trabalham só com bimetal, né? Na verdade, broca para metal. E eles falam que é para uso de madeira também. Então, você pode usar em metal e também em madeira. Sim, exatamente. Então, assim, é uma coisa comum. Às vezes o pessoal usa mesmo, não é mais indicado, mas na falta de uma broca de três pontas, você pode usar a broca de metal tranquilamente. Sem problema. É isso aí. Muito obrigado, então, mais uma vez pela audiência, pela paciência. Um abraço e até mais. Até a próxima, pessoal. Grande abraço. Tchau. Tchau.